Eu vou falar de uma forma diferente Saiu uma lei agora em São Paulo Que vai pegar os viciados de droga do centro da cidade E internar Contra a vontade deles Olha cara Temos que prestar atenção Quais são as clínicas E quanto custa cada clínica E quem são os proprietários Dessas clínicas Não vamos transformar a miséria desse povo Para ganharem dinheiro Eu não estou dizendo que vão roubar em cima disso Porque se o governo Os governos Estivessem preocupados com o problema da droga Todas as crianças também Que não usam droga Teriam Uma educação de qualidade Porque agora quando teve essa matança em São Paulo As minhas filhas ficaram quase um mês sem ter aula Não adianta só se preocupar com os caras que estão nas cracolândia Nós temos que se preocupar com as crianças Com os jovens, com os adolescentes que não usam droga Se você tem dinheiro para pagar uma clínica Para internar um dependente químico Você também tem que ter dinheiro Para pagar um curso de inglês para um jovem que quer estudar Para pagar um curso de música Para um jovem que quer estudar música Para pagar uma aula de teatro Para um jovem que quer estudar teatro Porque Não adianta Ficar essa repressão Porque através da repressão Nós não vamos resolver o problema da nossa nação, cara E nós não temos que pensar em partido político Nós temos que pensar no Brasil Nós temos que pensar em todo brasileiro Tanto rico como pobre, cara Porque a maioria dos brasileiros Está vivendo em área de risco aí Entendeu? A maioria dos brasileiros Está morrendo em fila de hospital, cara A maioria dos brasileiros Estão nas cadeias, cara Porque a maioria não é nem investigado Já estão sendo condenados E esses dias Teve o julgamento do Mensalão Vários foram condenados Mas nenhum foi para a cadeia Tu está entendendo? Estou entendendo Em 2014 Em 2014 Em 2014 Nós vamos ter uma Copa do Mundo No Brasil Mas quem está ditando a regra da Copa Não é nós, brasileiros É um tal de José Platt Aquele presidente da FIFA Está entendendo? É, não sei Tu está entendendo? Ele é quem está ditando a regra Vão demolir no Rio de Janeiro O museu do índio, cara Para fazer o estacionamento do lado do Maracanã Porque a FIFA quer que derrube E tem que derrubar Outra coisa O acarajé O acarajé Ele é tombado pelo patrimônio cultural brasileiro e tal Pela Unesco Sei lá E a FIFA O acarajé Mas o dinheiro dos ingressos É deles, cara Está entendendo? O dinheiro Ó Carteira de estudante Não vale para o jogo da Copa A aposentadoria Não vale Tem que pagar inteira Então é o seguinte, cara Para com essa hipocrisia De Copa do Mundo E vamos construir hospitais Para internar Os nossos doentes Vamos dar um Pagar uma aposentadoria Digna Para os nossos aposentados Entendeu? Policial militar Agora aqui na cidade de São Paulo Se quiser ganhar um pouco mais Tem que fazer bico, cara Para a prefeitura Entendeu? A Avenida Paulista aqui É um lugar turístico Pega um turista aqui Falando inglês com um policial Que é ele É igual tu caçar agulha num palheiro E um falar Deveria estar, era ganhando Para estudar Em outros países Os policiais Eles ganham, cara Até para fazer educação física Entendeu? Eu trabalho com artesanato Aqui na Avenida Paulista Fico correndo aqui Igual bandido Os caras tomando meu trabalho Então o negócio é o seguinte Para resumir o final Educação de qualidade Uma saúde de qualidade Esporte para os nossos jovens Quando eu falo esporte Não é pegar uma bolinha redonda E jogar não, mano É vôlei É basquete É taekwondo Você viu aquela piauinha esse lá Que ganhou a medalha de ouro lá? Você viu aqueles dois irmãos Esqui de Valcão Esqui de Valcão Que ganhou medalha lá nos jogos lá Não foi o estado que formou esse povo Foi o povo E o estado brasileiro Tem que ter vergonha disso Em 2016 Em 2016 nós vamos ter a Olimpíada no Brasil Vamos tirar nossos jovens da rua E vamos colocar no esporte E aí sim Você pode tirar essas câmeras de monitoramento Pode tirar a blindagem do teu carro Que não vai ter violência Ó Eu não tenho partido político não Viu mano É nóis Falou Tamo junto Tá aí revoltados Faça você também Revolte-se